Olá! A dica do vídeo de hoje é uma dica bem interessante que eu gosto bastante de passar para os meus pacientes e que funciona muito bem. Estamos numa era de muita ansiedade, preocupação, estresse, tensões e que a gente fica bitolado em algum tipo de pensamento, principalmente se a gente estiver passando por algum problema mais difícil. Então, o que acontece? A gente fica pensando naquilo, como resolver aquilo, o que aquilo vai me trazer de problema e isso é uma forma muito ruim de resolver as coisas. Quando a gente fica muito preocupado, muito bitolado em algum pensamento a gente fecha todas as portas para a mente de vir alguma intuição positiva, alguma solução que a gente, alguma ideia que a gente ainda não havia pensado. Então, é bem interessante a gente, quando você estiver muito preocupado com alguma coisa com um pensamento muito fixo, muito tenso, muita ansiedade de algo, relaxa, engana um pouco o seu cérebro, distraia um pouco ele, deixa o inconsciente agir de uma forma de criar coisas. Então, vá tomar um banho, se conecta com a natureza, vai andar descalço, vai ler um bom livro ou até mesmo vai dormir, cochilar, ver um filme, qualquer coisa que distraia a sua mente, que faça você parar de pensar naquele problema, sair daquele padrão de pensamento. Você vai ver que quando você dá essa distração para o seu cérebro, esse tempo para o seu cérebro, vai surgir em forma de ideia, de pensamento, de intuição, uma solução para aquele problema, para aquele desafio e aí tudo muda. E o mais interessante é que após esse exercício, você vai ver que o fato de parar de pensar naquilo, o mundo não acabou, você não morreu, nada aconteceu por você ter parado de pensar naquilo. Pelo contrário, aí que você está preparado para resolver aquele problema, porque a gente acha que se parar de pensar naquilo, o mundo vai acabar, tudo vai estar destruído. E aí você mostra para o seu cérebro que não, que é dando esse tempo, essa distração, enganando ele um pouquinho, distraindo ele um pouquinho, distraindo o consciente, que você permite que o inconsciente traga aí soluções positivas para aquilo que você queria achar, soluções criativas, novos estados para você encarar aquilo. E aí você vê que é uma via, um exercício muito interessante para a gente estar aplicando, ainda mais nos dias de hoje, com tanta pressão que nós vivemos. Então, essa é a dica, o recadinho de hoje, experimente na sua vida esse exercício, quanto mais a gente faz, melhor a gente fica, né? Pratique bastante para ficar cada vez melhor no exercício e viver bem e viver melhor. Curta, comenta e compartilha os vídeos. Se inscreva no meu canal, doutora Michelle Cunha no YouTube. Um grande abraço e até o próximo!